Fala, turma da Escola de Números! Belezinha? Professor Tiago Araújo na área, trazendo mais uma questão do IFMA. Agora, IFMA 2015, questão 40. Galera, esse tipo de questão aqui são questões tradicionais no IFMA e também em outras provas de outros IEFs por aí pelo Brasil afora. São questões que caem bastante. Então, IFBA, IFPE. Então, outros institutos federais também cobram bastante questões bem semelhantes ao que cai aqui no IFMA. Então, você que estiver fazendo também prova para outro instituto federal, você está no lugar certo, estude também pelas questões do IFMA, que vai te ajudar bastante. Então, galera, vamos junto aqui ser aprovados no IFMA. Questão 40, simplificando a fração. Então, está aqui. Obtemos, primeiro, fecha os seus olhos e não tenta multiplicar, não tenta fazer conta para não atrapalhar e não te dar mais trabalho. Então, o que você tem aqui? 4 mais raiz de 2, isso aqui vezes 4 menos raiz de 2. Eu já quero chamar a sua atenção para você observar que aqui é 4, aqui também é 4. E outra coisa, aqui é raiz de 2, aqui também é raiz de 2. O que você tem? O produto da soma pela diferença de dois termos. Que termos são esses? 4 e raiz de 2. Então, você não vai fazer essa conta, você vai utilizar produtos notáveis, tranquilo? Então, vem comigo aqui, o que é que vai acontecer aqui? Isso aqui, dividido por 3 mais raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3. A mesma coisa, você tem o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, bora fazer as continhas, mas fugindo das multiplicações complicadas, vamos utilizar produtos notáveis. O produto da soma pela diferença. Então, o que é isso? É o quadrado primeiro, então vai ficar 4 ao quadrado menos o quadrado do segundo. Então, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui, dividido pela mesma coisa embaixo. O produto da soma pela diferença, o quadrado primeiro. Então, 3 ao quadrado menos o quadrado do segundo, que é raiz quadrada de 3. Fazendo continhas agora, continhas bem simples, eu vou ter aqui 4 ao quadrado, vou fazer já isso. Raiz de 2 ao quadrado, você cancela a raiz com o quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, você cancela também. E na hora que a gente for fazer as continhas, 4 ao quadrado, isso aqui vai dar 4 vezes 4, 16, menos 2, porque eu cancelei a raiz com o expoente, dividido por 3 ao quadrado, dá 9, menos, cancelei a raiz com 2, fica 3. E aí, eu vou ter 16 menos 2, vai dar 14, sobre 9 menos 3, dá 6. Galera, tem resposta? Ainda não, né? Por quê? Porque eu tenho que simplificar. Os dois números são pares, eu consigo simplificar por 2. E aí, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 14 dividido por 2, 7, 6 dividido por 2, 3. Belezinha? Resposta, letra A. Você aprovado. Tranquilo? Então, vem comigo, vai dar tudo certo, vamos juntos à tua aprovação. Galera, se vocês gostarem, se vocês gostaram aí deste vídeo, desta aula, com dica, com explicação tranquila, para você entender de fato como resolve, clica aí no gostei, senta o dedão no like, clica nesse legal aí, para ajudar a gente a te ajudar. Então, a forma de você retribuir com a gente é deixando o seu like, é compartilhando, é se inscrevendo no canal, e a partir disso, a gente vai crescendo no YouTube e ajudando vocês a serem aprovados, não só no IFMA, mas no ENEM, na OEMA, em qualquer vestibular pelo Brasil inteiro, beleza? Então, além disso, te inscreve no canal, compartilha este vídeo, ativa as notificações, ativa lá o sininho para você receber as notificações, coloque nos comentários dúvidas, sugestões, segue a gente no Instagram, vai ser um prazer ter você por lá, e desde já, bons estudos, um forte abraço, até a próxima, valeu!